Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal do Arcade Please e bora voltar na nossa saga de Stalker Clare Sky Mod Arsenal Overhaul 1.4.1 Mais tradução E galera, eu fiz um vídeo ensinando ali pra quem tá com um problema aqui no nome das armas, ó Tá bugado aqui, o meu tá tudo certo Eu já tinha um RPK, FNFAL, M68, essa aqui é a HIK USP MAT E tá tudo bugado ali, porque quando você instala a tradução, ele acaba alternando esses arquivos ali Então tem um, na descrição, tem um card aqui em cima, um vídeo tutorialzinho ali que eu fiz pra resolver isso Só recapitulando Falei com o Forrester, lá na Red Forest E aí, vim pra cá Falei com os mercenários aqui embaixo Eles me deram uma ajuda Uma missão pra eles Eles chamaram um grupo de Stalkers aqui que vai me ajudar pra invadir aqui a A ex-base deles E de arma que eu peguei um depois, ó Nasval que eu ganhei Achei uma M68 Achei essa FNFALC com mira Uma RPK Me deram uma Me deram uma E agora Achei essa última ali no Stash, ó A HIK É bem bonita também Olha o pessoal aqui no portão esperando Eles mataram os caras pra mim Ah que legal agora foi legal cara eu achei tipo uma alternativa a essa missão aqui é ter que matar essas caras aqui ó Ah que legal cara é pesado aqui Adoro quando eu acho essa consigo tirar o máximo da mecânica do jogo vai dar para sair daqui Então como eu sou amigo ali dos mercenários e da DUT A gente se uniram para mim para me ajudar E aí me poupou de ter que estar matando esses caras aqui ó Ah que zanime aqui ó E aí E aí E aí E aí Porra tava dando bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E uma das minhas que eu tenho que vai na asval também e aí e aí E aí A primeira resistida eu tomei, hein? É uma ruim de pegar. Tá? Cali. Ah, estão tudo aqui, ó. Boa! Boa! Boa, boa. Avia arredonda voando ali, não deu tempo. Yo, dude! Você está com nós ou o que? Me diga uma coisa. Tô muito lavando mesmo. Tô muito lavando mesmo. Olha o Nanoma ali que é o QG da Freedom, né? Se eu conseguir tomar aqui, acho que eu consigo pegar uma visão de cima dos caras ali. É mais fácil. Vou pegar o Sniper daqui, ó. Vou pegar o Sniper. Vou pegar o Sniper. Vou pegar. Coito, né? Vou pegar. O cara lá é uma impressão minha. O cara lá é uma impressão minha. O cara lá é uma impressão minha. Nossa cara, que massa. O bagulho que eu vi no outro mod aqui tudo se mostrando como era antes. O caminho para a transmissão está aberto. Vá até o alto da torre e transmita as coordenadas que Forrester recebeu do grupo de mercenários presos no espaço das bolhas. O cara lá, deixa eu salvar aqui. Tô nem um pouco afim cara. Alguma merda aí. Recapitulando, o que que é esse espaço das bolhas aí? O que que seria essa missão? Eu cheguei agora. Conheci o canal agora. Tô chegando agora. Nasci agora. O momento é agora. O que que tá acontecendo? Tem um grupo de Stalkers que tava nesse mapa aqui. Acabou vindo uma transmissão. Acabou vindo uma... O que que ela tava, velho? O que ela tava me solando de AK, velho? Olha a distância que ela tava atirando em mim. O grupo de Stalkers tava aqui trabalhando, fazendo o deles. Matando o bandido. Aí veio uma emissão, galera. Essa emissão foi a emissão mais forte na zona registrada aí. E ela alterou um monte de coisas na zona. E uma delas foi esse pessoal que tava trabalhando que acabou ficando preso num mundo alternativo, entre aspas. Seria essas bolhas, né? A gente vai tentar libertar eles passando umas coordenadas. Mas como eles estão num mundo alternativo, eu preciso de um transmissor muito forte. E o único que tem aqui, é esse aqui na base da Freedom. Então por isso que a gente teve que invadir aqui pra poder utilizar ele. Aí só com ele a gente consegue mandar... A mensagem, transmitir as mensagens pro pessoal que tá do outro lado. A gente recebeu as coordenadas e vamos tentar sair da boba. Ok. A esquerda aqui. 60 metros dessa forma. Oh, maldito! Estamos livres! Você me ouve? Nós conseguimos sair da Anomaly. Vamos lá! Estamos indo para Limansk! E olha que é o legal da tradução, né? Tudo que ele falou a gente vai ver aqui, ó. Ó, estamos livres! Estamos indo para Limansk! Estamos indo para Limansk! Beleza, conseguimos libertar os caras ali. 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 Ahn... Lebedev. Aqui é Lebedev. Estamos na ponte esperando pelos mercenários chegarem do acampamento dos bandidos a qualquer momento. Volte para a ponte e percebemos de você aqui. As coisas não vão ficar... vão ficar fias. Um grupo de bandidos lá então a gente vai pegar. Ahn... Merck! Descobre! Lebedev está quase aqui! O que é que ele está? O que é que ele está? Olha o Lebedev em pessoa aqui, velho! Nosso trabalho é cobrá-los para que eles possam entrar na ponte. Pegue uma posição no segundo floor da torre e se prepara! Um... 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 Vai lançar a granadeira lá? Segura! Nossa! Nossa merda que eu fiz! Aí o cara joga a trilogia toda pra eu dar um tiro nas costas do amigo. Fique prontos! Olha que foda, cara! Animação de carregamento! Lento pra caralho, mas... ... 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